Vamos, é só uma conversinha amigável. Vem aqui! Eu te esmagarei feito uma batata velha! O que é o Sherry Bomb? O que é o Sherry Bomb? O que é essa? Ela! O que é que abre mapa nisso? Não tem mapa! Quis haja? O que é? Não tem claro que o concurso não vai ter a votação. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?